De acordo com a descrição do bagunçante, que graças a Deus me enviou a descrição de novo, obrigado bagunça, ainda bem que a gente se conhece há anos e você lê a minha mente, é o debut solo do Mi Jun, ex-membro do Newest e do 101, que são dois ex-grupos de K-pop, e foi um dos dois do Newest que ainda permaneceram na Pledges, que hoje faz parte da Hybe. Ok, obrigado pelo aviso, senhoras e senhores, vamos ouvir agora Hidden Side. Ih, rapaz... Ah, é ele o cara desse meme! Nossa, Pedro! Que boa... É... Mi Jun do Newest é acusado de dançar fora do ritmo, mas na verdade ele é o único que tá dançando no ritmo certo. É ele! Matt, é porque viralizou um vídeo do Newest performando, e aí todo mundo, não todo mundo, mas uma porrada de gente começou a falar mal desse brother, dizendo que ele tava dançando fora do tempo, do ritmo da música. Só que aí, quem manja de dança, quem é dançarino mesmo, falando, não, gente, ele que tá certo, todos os outros que estão fora do ritmo. Era na época do Produce? Ah, era na época do Produce, obrigado, obrigado. Mas, vamos lá, gente. KLF, boa noite. E aí, rapaz... E aí, rapaz... Cara, eu gostei muito desse beat minimalista, sabe? Tipo esse, a percussão tá... E você só sente o sintetizador... O beat simples ajuda muito a gente absorver essa música. Ó, e agora só o baixo e o estalinho. Ou, quero apontar um detalhe aqui pra direção desse clipe, tá? Aqui, ó, se vocês forem prestar atenção, gente, ó... Ah, não, calma, era mais atrás, era mais atrás. Era aqui, ó. Presta atenção, o grave, ele tá reduzido na intensidade, Porque é aquele momento, assim, mais sensual, Onde o cantor fica mais próximo com a câmera e tal, Naquele contato visual. E na hora de fazer o instrumental voltar de vez, Simplesmente, olha esse efeito na direção, tá ligado? Da câmera, que tem um impacto visual que vai guiar o teu ouvido Pra você sentir o grave vindo com força. Ó, leve. E ó, a câmera. Tem uma sensação perfeita. O editor acertou muito. O editor desse vídeo acertou muito. É um mágico, parça. O pior é que essa música é a cara da Nuish, no geral, né, bagunça? Eu sinto a vibe dessa música muito semelhante ao que o Nuish lançava. Moleque, ele é da Flash. Ele é o Flash. Ou ele para o tempo. Vamos, vamos. Vamos. Nossa, isso aqui... Mas isso aqui é hype, né, esse limão? Isso aqui é hype, pô. É sempre aula de direção. É sempre aula de edição. A hype, eu... Eita. Ele sumiu no meio da multidão no final aqui? Não, eu acho que eu vou ter menos. Eita. Véi, na moral, a hype é outro patamar, né, cara? Eu nem lembro. Eu, de verdade, não lembro quando foi o último clipe da hype meia boca. Porque o dinheiro que os caras têm... Isso, Hidden Side, exatamente, né, mano? Eu não lembro quando foi o último clipe meia boca lançado por alguma artista dessa gravadora, pô. Porque é sempre um absurdo de qualidade na produção, tá ligado? Eu posso até não gostar das músicas, de alguma música ou outra lançada. Mas... A qualidade é absurda, brother. Parece aquele filme de mágica que eu não lembro do nome. Truque de mestre. Parando pra pensar, eu acho que o último de qualidade mediana pra baixo foi We Are Bulletproof Parte 2. Que aula de direção, que aula de... De edição, mano. E... Aquele ponto que eu detalhei pra vocês é um dos motivos pelos quais eu gosto tanto de... De consumir os reacts do Jordan Norm, sabe? Porque se não fosse os reacts dele guiados, focados mesmo pra comentar sobre a edição dos vídeos, dos clipes, eu jamais notaria uma parada dessa, tá ligado? Esse detalhe da câmera guiar a tua atenção e fazer em algum momento específico da música ter um impacto mais forte. Isso deu muito certo, cara. A música é muito agradável. Combina demais com ele. Ele me lembrou muito forte no este. Eu vou meter na playlist, é isso. Mas é isso, bagunça. Vou fazer dois em um mesmo. E vi, obviamente, o MV semana passada. Agora estão me mandando o Dance Practice, do Emin Hume, com Hidden Side. Vamos dar uma bisoiada na coreografia. E... Será que a música... Nossa, será que a coreografia vai me fazer gostar mais da música do que eu já achava legal? E mesmo assim, eu não nego, tá? Que eu tinha esquecido que música era essa. Eu lembrava que eu tinha ouvido, só não lembrava como era a música. Botei no Spotify aqui rapidinho só pra lembrar. Lembrei. Let's go. 1, 2, 3, go. Brodia, tu jogou o que fora? Não dê pra reconhecer. É, parece mesmo carta de baralho. Cara, a coreografia é a cara da Nuiz. Até a coreografia, chat. A coreografia estilo Nuiz. Com muitos movimentos de braços retos, tipo... Pá, pá. Isso é muito a cara do Nuiz. Hum. Eu vejo e escuto muito K-Pop, ué. Já vai dormir, Luana. Boa noite. Cedão. 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 Mano, sem meme. Eu tô vendo esses braços aí nessa coreografia. Tô, tô lembrando de Bad Bats. Tô, tô lembrando de Bad Bats. Tô, tô lembrando de Bad Bats. Que é maneiro. Olha as pernas. Olha o futebol aqui. É exatamente isso, Bagunça Não tem nada de complexo na coreografia Mas ele é tão bem executada que dá aquela satisfação Você fica assim, nossa, que legal Quero ver esse pedacinho aqui de novo Olha, essa coreografia, ela entra naquela categoria de Não é nada demais no quesito técnico Mas a execução é muito agradável de ver Não é a dificuldade do passo É como o dançarino, no caso, os dançarinos aqui O Minhyun e os dançarinos de apoio Executam os movimentos E, obviamente, além disso Tem aquele fator que eu costumo falar, tá ligado? A coreografia, ela precisa passar a energia que a música passa Pra mim, esse é o ideal E a coreografia me passa essa vibe Meu mano Minhyun sabe dançar bem dentro do ritmo Você vai fazer essa piada até ele se aposentar do mundo da música, né? Com certeza, não é bagunça O LF, Spotify é muito de boa de usar, cara É de graça, tá ligado? Obviamente tem propaganda Tem propaganda e também pra completar, cara Se você pagar É... É barato no final das contas Tipo O plano de seis meses sai cem reais, mano Sai baratão Tipo, dezesseis reais por mês, mais ou menos Mas, tipo, no caso Quando você for montar suas playlists Você vai ter que ouvir elas obrigatoriamente no aleatório E você vai ter que ouvir algumas propagandas Entre algumas músicas Mas, tipo Pra você poder ouvir na ordem que você quiser Sem propaganda e tal Eu faço isso Eu pago o plano de seis meses Que é cem reais Vale muito, muito a pena Depois que ele aposenta, ele vai falar O único que sabe dançar no ritmo Era meu mano Minhyun Isso é verdade, Eric Isso é muito a cara da bagunça Mano Bagunça quando tiver netos Sacou? Ele vai estar falando com os netos E, tipo Os netos perguntando Vou Vou, era um dançarino que você gostava muito Quando você era jovem Aí ele Ah, quem dançava muito dentro do ritmo Era meu mano Minhyun Mas, enfim, gente Você que tá vendo esse vídeo no YouTube Obrigado pela sua companhia nesse projeto Eu gostei Essa coreografia Por mais que ela não tenha sido complexa A vibe que ela passa é muito maneira Essa questão é muito legal também Até o próximo vídeo E eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau